Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Chibano, juiz carregador internacional. Domingo 20, de 2024. Atenção contra a contra-espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica. A Anatel está tirando de circulação todos os serviços essenciais de prestação de serviço para a comunicação, através do telefone analógico e também digital. Torno a repetir. A Anatel está tirando de circulação o telefone analógico e digital. Não vai haver prestação de contas. Não vai haver prestação de contas em bancos, pagamentos de contas, pagamento de luz, gás, telefone. A Anatel está tirando o time deles de campo e estão tomando, tomando, ou seja, anulando todos os sinais de faixa, FM, AM, tudo através da Nor-Coreia, da China e da Rússia. Nós já estamos em prontidão. As tropas, 123 países, se encontram rodeando o Brasil. Estamos com a quarta frota e agora estamos no encalço à captura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está querendo se evadir do país. Não se sabe se ele vai à reunião do BRICS. Ele não pode ir à reunião do BRICS porque ele está jurado. Estão querendo prender o Lula lá fora. Estão querendo o dinheiro deles. O Putin vai ser ele que vai determinar uma nova moeda. Ele é que vai estabelecer todos os trabalhos. O Lula já foi descartado. Foi descartado também o governo do Brasil porque sabe que o Brasil agora está em guerra. O venezuelano Maduro e o colombiano, eles declararam guerra ao Brasil, como também o Peru, o Peru e a Bolívia. Todos eles estão com o exército sendo monitorado por generais chineses. Os generais chineses se encontram na área de geologística no Peru, na Bolívia. Os russos não estão operando na Bolívia. Até então diziam que se iam trasladar para o Brasil. Não se trasladaram. O Atlântico está tomado pelas tropas de coalizão de 123 países dos Estados Unidos da América. Então, torno a repetir. O sistema é o seguinte, eles vão derrubar todos os sinais de internet, vão alegar que está havendo muita fraude nos bancos. Fraude que eles procederam. Eles procederam com as fraudes nos bancos. Eles estão manipulando todas as contas dos bancos domésticos. Eles todos estão manipulando todo tipo de pagamento de telefone, luz, gás, água. E eles alegam que tanto a Claro quanto a Vivo, quanto qualquer operadora, não tem mais operadora. Você está sentindo no seu celular que o seu celular de repente apaga. Você liga seu celular, ele apaga. Fica um pouco e daqui a pouco ele apaga. Porque as operadoras não estão mais funcionando. O sinal da Anatel está sendo cortado, derrubado. Não pela própria Anatel, mas sim pelos hackers da Noruega, da Rússia e da China. Eles não estão tendo tempo para dividir as áreas de AM e FM dos sinais que são processados e estabelecidos por via cabo, via cabo marítimo e antenas de transmissão. O grande problema deles são as antenas de transmissão. O senhor Elon Musk, graças a Deus, já derrubou quatro satélites. Três da Rússia e um da China, que eles estão querendo operacionalizar. Então nós estamos esperando que o senhor Elon Musk coloque todos os satélites, as caixinhas de sapato. Coloque todas elas para colocar o sinal de internet no planeta e proceder com o celular dele. Aqui o mentiroso, o filho da Inácio Lula da Silva, ele falou que vai entregar a internet de graça às pessoas que tenham 60 anos. Todo mundo que tenha 60 anos não vai pagar a internet. Por quê? Porque ele quer monitorar, ele quer fazer uma superpopulação de idosos para ele poder fazer o reset. Porque tem que provar, prova de vida, que as pessoas estão vivas. Então, ele só vai receber dinheiro do sistema Nezara-Gezara através do comprovante de vida dos cidadãos que estejam sobre a terra. Então, como ele é um defraudador, nós estamos repetindo. Luiz Inácio Lula da Silva, ele está procurado em qualquer pedaço de terra, ou no mar ou no ar, no planeta. Lá o russo, chinês, todo mundo não gosta dele. Já a máscara dele caiu, já ele é conhecido. Então, não temos mais sinal de internet. As plataformas, claro, Vivo, Tim, todas elas estão sendo desligadas, não porque elas queiram, mas por causa dos hackers. Chineses, coreanos e... Chineses, coreanos... Ai, qual é o outro, mãe? Hein, mãe? Chineses, coreanos e russos, eles todos estão querendo tomar posse do Brasil, primeiro, através da falta de comunicação. Você não vai poder ligar para a sua família, não vai ter como se comunicar. Aí, vai produzir aquele caos, ele vai sair da televisão, falando de que vai ser toda uma nova forma de telecomunicação, porque ele já está jurado de morte. Vai aparecer morto ou vai subir. Entenderam? E aí vão botar o Alckmin, do PCT. Mas só que o PCT está querendo pegar o Alckmin. Também, como se chama, o CV, está querendo pegar também o Lula. Todos eles foram deslibriados. Os Michel também, estão todo mundo atrás do Lula. O Lula meteu em todo mundo, roubou dinheiro em todo mundo, roubou dinheiro dos bancos, roubou dinheiro em tudo que é lugar. E se preparem, não entrem em desespero, não entrem em desespero. Aqui, eles mandaram, o russo mandou lá para o norte, uma bomba imbárica, intebárica, que ela explode, ela solta canhões, como se fossem balas de hiperbáricas que derrubam os sinais. Derrubam o sinal de internet, derrubam o sinal de luz. Então, eles estão procedendo dessa forma, para estabelecer o domínio, o domínio dos hackers russos, chineses, norcoreanos. E nós vamos ao embate. Já estamos em guerra. A Venezuela, ela quer invadir o Brasil, se estabelecer no Brasil. O Vaticano quer invadir o Brasil, se estabelecer no Brasil. Eles todos querem ficar naquela parte, México ser uma coisa, Panamá, todo mundo junto. Eles estão querendo Venezuela, Colômbia, todo mundo junto no norte, entenderam? E aqui no sul, eles estão fazendo essa coisa. Nós vamos proceder às prisões no Rio de Janeiro, no G20. A África já está também com o mesmo esquema. Eles elaboraram essa transação. Então, você não tem mais banco, não fique aflito. Não é por causa que o banco não quer. O banco não tem janela. Está sem janela o banco. Eles dizem que não tem internet. Por quê? Porque estão derrubando a Claro, a TIM e a Vivo. Então, você, por favor, fique tranquilo. Não entre em desespero, entendeu? Você que votou nesse... Vocês, partidos políticos, presidentes dos partidos políticos, tu está fudido, meu filho. Onde tu foi encontrado na rua, tu está fudido. Também os ministros de governo. Também toda a membresia de governos, governadores, prefeitos e a puta que o pariu. Então, prestem atenção, senhores. E todo mundo, o comando da capital e o comando vermelho, estão se posicionando nas suas áreas, todo mundo armado, todo mundo de bico para fora, fazendo guetos, guetos para que não haja poros moradores que moram na favela, que não haja incursões, porque não se sabe. Del Surco Del Surco Del Surco Legenda Adriana Zanotto